Música Shalom a todos, estamos em Parashat B'Shalach Nossa Parashat está falando sobre o acontecimento Depois que o povo de Israel saiu do Egito E parou, aceitou de mandar eles embora E de repente ele está correndo atrás do homem de Israel E a pergunta por que ele está correndo atrás E o próprio Passuk Está escrito Foi falado pelo rei do Egito Que o povo fugiu Por que o povo fugiu? Verdade que se a gente presta atenção Desde o início Moshe Rabbeinu vai para Paró E fala para ele que o povo de Israel Quer sair para três dias Para fazer sacrifícios Mas não tem uma intenção de sair Definitivamente Para sempre Somente quer sair para três dias Então agora Que o povo de repente está vendo Que Eles fugiram mais de três dias Eles fugiram mais de três dias Eles não vão voltar Vem para o E fala E quer correr atrás Mas tudo isso leva a gente Para uma pergunta bem simples Que faz Os grandes comentaristas O Evenezra Ou a Barbanel Certo? Então faz uma pergunta óbvia Por que Moshe Rabbeinu? Quando ele vem Frente de Paró Por que ele está enganando? Porque Vários psukim Desde a Paraja de Shemot Fala Que A intenção é De ir para três dias Está se repetindo Se repetindo Aí Paró Vem Negociando Quem vai Ir para fazer sacrifícios Os crianças não precisam ir Mas Toda Toda fala Entre Moshe Rabbeinu e Paró É de ir para três dias E a pergunta é Por que? E se Toda a saída do Egito Era feita De uma coisa assim Que não era Com milagres Com tudo Poderíamos entender Então Vai começar com três dias Aí vão fugir E tudo isso Mas Tinha Um monte de milagres Praga sobre Paró Paró no final Era Obrigatório De tirar o povo de Israel Do Egito Então Já fala A verdade Acabou A gente sabe Que o selo de Hashem É a verdade Ou é a verdade Então por que não Fala a verdade? Então Para entender isso O Eben Ezra O comentarista Ele fala o seguinte Que toda a ideia No final Que Paró Vai receber o castigo dele Lá No Yamsuf Então O que ele vai ser Vai Vai entrar Dentro do mar Lá vai ser O castigo dele Por quê? Porque O que ele fez Para o povo de Israel Ele matou As crianças Dentro do Nilo Então Se chama Me dá Que nega Me dá Como que ele fez isso Também Hashem fez Que ele vai Receber o castigo dele E quando ele vai ser Colocando dentro do mar Então por isso Precisava falar para ele Que era três dias Aí Quando eles vão Fugir para mais tempo Então Ele vai correr atrás Ele vai falar Não é nosso combinado Então vai correr atrás Vai chegar lá E no final Vai ser afundado Dentro do mar Assim que falou Eben Ezra Mas O Abarbanel E também Outro comentarista Se chama O Alshir Rabi Moshe Alshir Ele fala Outra explicação Ele fala Que o ponto é De mostrar Como Paró Era perverso Porque se Moshe Rabenu Ia falar Que o povo de Israel Quer sair Para sempre Então o fato Que Paró Ia recusar isso Não mostrava Que ele era Tão perverso Por quê? Porque anos e anos Tem escravos Tem tudo isso Já se acostumou De repente Você quer tirar Todo mundo Ele Ninguém vai querer Aqui Vem Na chama Fala para Moshe Rabenu Fala Para Paró Para três dias E Paró Vai recusar Não vai querer Não vai querer Três dias Vai mostrar Para todo mundo Como ele é perverso Vai mostrar Como ele é perverso Aí vai receber As pragas E isso é o ponto Por isso falava Sobre três dias E não sobre Saída Definitiva Definitiva Tem outra explicação Que essa explicação Está baseada Sobre O Balatânia O Balatânia Ele fala Que do Egito Precisa fugir Não pode ser Que através De Paró Ou do Egito Precisa fugir O que quer dizer isso Então Vamos entender Um pouco mais Que a verdade Aqui tem dois caminhos Tem um caminho Que se chama Alpia Teva Naturalmente Quer dizer Alguém que quer Sair de um lugar Quer Fazer uma coisa Precisa ir De acordo Do Teva Da natureza Não pode Fazer coisas Que são fora Do natural Então Quando Estavam pedindo Para Paró Tirar o povo de Israel De acordo Do natural Não pode Avisar Para ele Que eles vão Sair para sempre Precisa avisar Para três dias Ah Você vem falar Os milagres Tudo que aconteceu Os milagres Não eram Para castigar Paró Não era Isso O objetivo Dos milagres O objetivo Dos milagres É para Que o povo De Israel Vai ver A mão De Hashem Vai ver Quem manda No mundo E a fé Deles Vai ser Tão forte Que eles Vão querer Sair Do Egito Então Então tem aqui Dois caminhos Primeiro Comparou Comparou Com um perverso Com um ditador Com esse tipo De pessoas Não fala a verdade Precisa falar a mentira Para poder se liberar É isso que precisa fazer Já como natural A gente viu isso também Quando Abraham Vindo Quando chegou lá No Egito Com Davi Meler Iam matar ele Para pegar Sarah Então precisa falar Que ela é minha irmã É assim que se faz Para poder se salvar Não tem outro jeito Com pessoas perversas Então precisa falar assim Isso é o caminho Da natureza Conta Uma vez Depois do holocausto O governo alemão Ele Aceitou De pagar Grande quantidade De dinheiro Para As pessoas Que sobreviveram Ao holocausto Os judeus Que sobreviveram Ao holocausto E tinha uma organização Que ajudava Para receber Todo esse dinheiro Do governo A gente sabe Que o Ben Gurion Aceitou E estava A favor De receber Esse dinheiro Mas o Ben Gurion Não era a favor Achava que Esse dinheiro É como se fosse Limpar O que os nazistas Fizeram Na segunda guerra Mas Essa organização Era O líder Dessa organização Que ajudava Os judeus A receber Esse dinheiro Tinha um rabino Chamava Rav Hatzkel Besser Esse rabino Uma vez Chegou um caso Para ele De um judeu Que Para receber Muito dinheiro Mais do que Precisava receber Ele falsificou Documentos Falsificou Documentos É verdade Recebeu Muito Muito dinheiro Mas No final As coisas O governo Da Alemanha Percebeu E colocou Esse judeu Na prisão Então chegou O caso Na mão dele A família Pediu Para esse rabino Faz uma coisa Para salvar Ele Que vai sair Da prisão Finalmente Saiu Sobreviveu Do holocausto Agora está na prisão Lá na Alemanha Certo que fez Uma coisa errada Mas faz uma coisa E o Rav Besser Ele pensou É verdade Tinha uma semana Depois Um encontro Com Um dos ministros Lá Da Alemanha E falaram De várias coisas E Começaram a falar Dessa pessoa O ministro Falou Eu não posso Liberar ele Ele mentiu Ele falsificou Fez coisas Erradas Como posso Liberar ele Aí o rabino Falou É verdade Ele mentiu Ele falsificou Alguma coisa errada Mas quem ensinou A ele mentir Quem Desde pequeno Com 6, 7 anos Ele precisava Viver com documentos Falsificados Que ele é alemão Ele é alemão Ele não é judeu Por que? Porque se vão perceber Que ele é judeu Ia ser queimado Então a vida Desde pequeno Ele se acostumou De mentir Para viver Agora fez verdade Uma coisa errada Mas quem Verdade Causou para ele De mentir De se acostumar A mentir É vocês Alemanha Então precisa Ter piedade dele É verdade No final Liberaram ele Quer dizer Que quando chega A frente de Paró Moisés Rabbeinu Precisa falar Uma mentira Assim que se fala Quando um ditador Desse Agora Isso é um caminho Mas O caminho Da saída Do Egito Não tem nada A ver Sobre o caminho Como Paró Vai tirar O povo de Israel Do Egito O caminho Da saída Do Egito Não pode Depender Um do outro Não pode Ser O mesmo Objetivo Todos os Milagres Que Hashem Fez É para que O povo De Israel Vai querer Ele mesmo Sair Definitivamente Do Egito Sair Fisicamente Sair Mentalmente Sair Tirar O Egito Deles E esse Plano Precisa ser Totalmente Diferente Que o Paró Está fazendo O Paró Está mandando Para três dias Não tem nada A ver Do que A saída Mesmo Do povo De Israel Se era A mesma Coisa Que o Paró Que o Paró No final Ia aceitar Mandar Definitivamente O povo De Israel Do Egito Então ainda Quando o povo De Israel Sair Do Egito Não ia sair Ia ser Mandando Para o Paró Ir Fora Do Egito Quer dizer Que eles vão ser Ainda Conectados Com o Paró Conectados Sentir Escravos Sentir Que quem Manda Ele Seu Paró Se eles estão Dentro do Egito Ou fora Do Egito Quem é a pessoa Que domina Ele E seu Paró Precisa ser Que tem Duas coisas Tem uma coisa Que Paró Está mandando Para três dias Tem uma coisa Separadamente É outra coisa Com o povo De Israel Vendo os milagres De Hashem Entende que Hashem Que está dominando Tudo Dominando A terra O céu Dominando As mares Dominando Tudo É ele mesmo Que está tirando Eles do Egito Tem um outro plano Totalmente E aí Quando eles vão sair Vão entender Que tudo depende Deles Quando eles vão entender Que tudo depende Deles Aí Mentalmente Também vão sair Do Egito Esse conceito Egito Mitzrayim Hebraico Mitzar Um lugar estreito Verdade Que é uma coisa Que a gente pode Levar isso Para a nossa vida Quando a gente Está em um lugar Estreito Temos uma tendência De colocar Nossa liberdade Colocar A abertura Como sair Como sair Dos lugares Estreitos Que a gente fala Não Depende Dessa pessoa Depende Se ele vai se comportar melhor Vou ter Uma vida de casal melhor Se Meu patrão Vai querer me dar Mais dinheiro Aí Que eu vou ter Uma vida melhor Se acontece isso Se ele vai fazer Então aí Vou ter uma vida melhor Mas o ponto Que a gente Precisa saber Que tudo Depende De nós Faz parte De acreditar Em Hashem Faz parte De acreditar Em você mesmo Que você consegue Fazer os passos Para sair Desses lugares Estreitos É isso Que a gente A gente aprende Aqui A saída Do Egito E do Am Israel Mesmo O povo de Israel Que está saindo Não tem nada A ver O plano Com Paró É um plano Com Paró Mas a saída Do Egito Não pode Depender Do Paró São coisas Diferentes Então Bezat Hashem Se a gente Leva isso Para a nossa vida Leva A gente acredita Como a gente acredita Em Hashem A gente acredita Que Hashem Deu para a gente Está dando para a gente Forças Para sair Desses lugares Estreitos Aí Bezat Hashem A gente consegue De sair Desses lugares Então A verdade Sair do Egito É uma verdade Para o povo de Israel O que foi falado Para Paró É uma coisa Que não tem nada a ver O que O que Paró Pode ouvir Três dias Então ele ouviu Três dias A saída verdadeira Não é Paró Que está tirando O povo de Israel Não é os outros Que estão salvando A gente Todos nós Se a gente Ele acredita Que Hashem Deu para a gente As forças A gente pode Sair Para os lugares Livres Shabbat Shalom Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto